O David Santos tem 14 anos, a Dolores Sousa tem 31 anos. Ambos são deficientes e atravessam o cabo das tormentas para chegar às clínicas de tratamento. Vivem num aglomerado populacional nos arredores do Funchal. Cerca de 300 pessoas esperam há mais de 20 anos pela estrada. Para já vivem de promessas e todos os dias procorrem uma vereda onde o perigo espreita a cada passo. O Daniel e a Dolores só conseguem fazê-lo com a ajuda dos pais. Neste momento nem cadeira podemos levar, porque a levada está com buracos e está com umas alturas muito grandes e há partes que a cadeira não passa. Portanto, o miúdo vai às costas. Qualquer pessoa pode dizer, ele vai de manhã e vem à tarde às costas do pai. Tem-se levado, se devem reparar, tem um desnível muito grande e estou a ver qual é o dia em que ele aparece morto no fundo da Ribeira. Do autocarro ao sítio do Viana são 30 minutos a pé num percurso sinuoso que piora com a chuva. No inverno a pessoa fica cheia de lama, tem de levar outra roupa numa mochila para trocar no trabalho. É às costas e principalmente eu que sou agricultor, tudo o que eu colho, aquilo que eu posso vender é tudo levado às costas. É onde eu tenho que andar meia hora a pé com a carga às costas e que a minha idade já não se permite. Eu tenho um filho que há dia chegou com o joelho todo esfarrapado, caiu dentro de uma balada, aquele tampo, aquela falha no tampo, na levada, ele caiu e esfarrapou o joelho todo. Isso é uma coisa normalíssima. Nem é limpeza da vereda, se eles se dignam a fazer, porque a resposta que nós obtemos geralmente é que é para nós procedermos à limpeza. Este aqui parece que é um lugar esquecido, onde temos 8 quilómetros do Funchal e imaginamos que temos para aí 300 ou 400 quilómetros. O sítio do Viana fica a 6 quilómetros do centro do Funchal, mas parece que fica no fim do mundo. Não tem esgotos, a porcaria e o lixo é atirada na ribeira. A Câmara do Funchal apenas promete que a estrada deverá fazer parte do plano do próximo ano.